Deus, ó Senhor, só a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor Pois tudo que há nos céus e na terra é teu Deus, ó Senhor, é o rei, tu estás acima de mim A palavra de Deus diz Eu disse E você também pode dizer Através dessa Vem comigo? Eu vou, chuva dos céus, vai, chuva Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, vai, esse mentira voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar Em toda língua irá começar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai, chuva Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, vai, esse mentira voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar Em toda língua irá começar Sei que esse dia vai chegar A única digna de receber A honra, a glória, a força e o poder Ao rei dos reis e senhores dos senhores Sem limites e sem valores Está assentado sobre o sublime trono Anjos e anciãos dizendo, Santo, Santo, Santo Seus olhos são como tochas de fogo Suas vestes brancas como a neve Sinta luz pra todo canto E o povo que o ama está cheio da sua glória Eu vou morar com ele se sou parte dessa história Mano, eu não sou daqui Essa terra não é pra mim Mas enquanto ele não volta eu vou até o fim Chuvas de Deus em mim Chuva dos céus, vai julgar Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, vai, esse mentira voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar Em toda língua irá começar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai julgar Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, vai, esse mentira voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar Em toda língua irá começar Sei que esse dia vai chegar Ele mesmo disse, não se dupe o vosso coração Tô fazendo morada, vou me levar vocês pra casa Pra colocar onde não era a dor Rapaz que rina sem vez pra não tô Sempre a veradia, a luz ao senhor Pela moradia, como é que criou? Uma mesa, parte, um banquete a te esperar Acho que você já sabe que é hora de voltar Pois minha praça está perto, você não quer te encontrar E desde aqui, meu brinde, a minha vida nova Eu vou te dar, eu decidi acertar Santo, santo, eu irei cantar Para sempre, irei adorar Não sei que um dia ele voltará Pra com sua noiva em que se encontrar Mas enquanto esse dia não chegar A chuva de Deus irei aproveitar E o chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu por cima, vai Grazemente que ele voltará Santo é teu na missão Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá conversar Sei que esse dia vai chegar E o chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu por cima, vai Grazemente que ele voltará Santo é teu na missão Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá conversar Sei que esse dia vai chegar E o chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu por cima, vai Grazemente que ele voltará Santo é teu na missão Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá conversar Sei que esse dia vai chegar E o chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu por cima, vai Grazemente que ele voltará Santo é teu na missão Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá conversar Vai missionário, prega a palavra Vai missionário, fala que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, fala do Salvador Vai missionário, vai pregando o salvatão No Brasil, no Japão, no idoso, uma criança E quando esse evangelho do reino anunciar Jesus vai salvar Prega na igreja, no metrô, num hospital Repreende todo o mal, o poder Jesus Cristo já te deu Prega o evangelho aonde for Declarar o reino de Deus A tempo e fora de tempo Anuncia a encoragem em Deus Esse enviador Em Cristo você já venceu Vai missionário, prega a palavra Vai missionário, fala que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, fala do Salvador Vai missionário, prega a palavra Vai missionário, fala que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, fala do Salvador Declarou o inferno Vai missionário Ele disse, ide, prega o evangelho a toda criatura Vai prega com alegria, leva a salvação, a palavra Vai missionário, vai prega o salvação No braço, no capão, no idoso, a criança E quando esse evangelho do reino anunciar Jesus vai salvar Prega na igreja, no metrô, num hospital Repreende todo o mal, o poder Jesus Cristo já te deu Prega o evangelho aonde for Declarar o reino de Deus A tempo e fora de tempo Anuncia a encoragem em Deus Vai ser meia dor Eu disse, pai missionário Prega a palavra Pai missionário, fala que Jesus salva Pai missionário, prega o amor Pai missionário, fala do Salvador Eu disse, pai missionário Prega a palavra Pai missionário, fala que Jesus salva Pai missionário, prega o amor Pai missionário, fala do Salvador Fala do Salvador, missionário Vai falar com alegria As ruas novas do Evangelho da Salvação Eita que mensagem Espera Vai que vai funcionar O que é vosso coração Credo em Deus e também em mim A casa de meu Pai E muitas moradas Se não fosse assim Eu não teria a ti Vou preparar-vos um lugar Eu virei e vos levarei Para a terra do amor Nós conheces o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho A verdade é a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Em verdade eu vos digo Que eu vou dar a paz Mas tem O abraço maior estará Eu sou o caminho mais verdadeiro e bem Guardareis os meus mandamentos O rogarei ao Pai Ele forçará o Consolador O Espírito da Vida O Espírito da Vida Que o mundo não pode receber Mas Ele habita em vós E estará em vós pra sempre Aquele que tem os meus mandamentos Desse erro que me ama E se alguém me amar Será amado por meu Pai Eu também o amarei E me manifestarei A Ele A Ele Eu me manifestarei Eu me manifestarei A Ele Tu ouve a Ele A cima de tudo Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais Quero te amar mais e mais Quero te amar mais Escrita tudo está Eu aceitei A torre até o fim Eu levarei Lavar as chamas a me amostar Mas eu sei que faço não ser nada Aquele que o mundo fez Ele me fez O meu destino Eu sei a te seguir A cada pulsar do meu coração Servirei ao Senhor Mesmo que não esteja aqui Ao tempo atrás eu decidi Mesmo que eu chuntei em mim Não mudou meu mente Servirei ao Senhor Embora transbordie o mal Mesmo que a noite escura está Mesmo que a noite escura está E a fé na rocha O meu barco vai me levar O meu barco vai me levar Apesar das luvas que me tem A graça que Ele tem O meu barco vai me levar O meu barco vai me levar E a fé vir na rocha está, servirei ao Senhor, embora transgordina, mesmo que a noite expulsa, e a fé vir na rocha está, servirei ao Senhor. E a fé vir na rocha está, servirei ao Senhor, embora transgordina, mesmo que a noite expulsa, e a fé vir na rocha está, servirei ao Senhor, embora transgordina, mesmo que a noite expulsa, a fé vir na rocha está, servirei ao Senhor. Mesmo que a noite escuro está Minha fé firme na rocha está Servirei ao Senhor Servirei ao Senhor Eu já toquei no mar E vi ele se abrir Já vi coluna de fogo Guiar-me até no vem de glória Já fez parte dessa história Sarsa sem se consumir Já vi Eu já vi Uma narida, rocha, água, jorra Mas aqui nada me complica Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Oh 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 Aqui nada me completa Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Eu quero te ver na af zoo Eu quero te ver na ofendada roxa Eu quero te ver, nem que seja as forças, Deus Eu quero te ver, na final da rocha Quero o teu poder, derrama a tua glória Eu quero te ver, nem que seja as forças, Deus Não me contentarei com anjos, só tua presença me traz a paz Não me contento com anjos, tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Só tua presença me traz a paz Meu carne e seu carne Eis meu tudo, eis meu senhor Eis meu amigo, meu intercessor Meu braço forte, meu conselheiro Maravilhoso, meu grande eu sou Eu não sou nada, sem ti Eu não vivo, sem ti Sem tua presença, eu morro Sem tua presença, eu morro Eis meu tudo, eis meu tudo Eis meu tudo, eis meu senhor Eis meu amigo, meu intercessor Meu braço forte, meu conselheiro Meu braço forte, meu conselheiro Meu braço forte, meu conselheiro Maravilhoso, meu grande eu sou Eu não sou nada, sem ti Eu não vivo, sem ti Eu não vivo, sem ti Sem tua presença, eu morro Sem tua presença, eu morro Como eu te amo, como eu te quero Como eu te amo, como eu te quero Se eu me poso aos teus pés A minha vida, eu te consagro Tudo que tenho, é totalmente teu Como eu te amo, como eu te quero Se eu me poso aos teus pés A minha vida, eu te consagro Tudo que tenho, é totalmente teu Tudo que sou, é totalmente teu Tudo que tenho, é totalmente teu Tudo que sou, é totalmente teu Tudo que sou, é totalmente teu Como eu te amo, como eu te quero Como eu te amo, como eu te quero Tudo que sou, é totalmente teu Tudo que tenho, é totalmente teu Tudo o que eu sou, eu vou te ver de ter Tudo o que eu tenho, eu vou te ver de ter Tudo o que eu sou, eu vou te ver de ter É o Gálix Lopes Vou me falar de uma vez Ninguém pode levar seus sonhos além Vou lhe mostrar um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar E eu sou teu E mudará A sua vida Mas morreu Com o seu sangue Só pra curar Suas feridas Meu nome Está aqui Só pra te amar Viva 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 Pra quem chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra quem solitar, deixe Jesus Cristo entrar no teu coração? Pra quem chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra quem solitar, deixe Jesus Cristo entrar no teu coração? Pra quem solitar, deixe Jesus Cristo entrar no teu coração? Pra quem solitar, deixe Jesus Cristo entrar no teu coração? Pra quem solitar, deixe Jesus Cristo entrar no teu coração? Eu vejo a arca checa na cidade, é a presença de Deus de verdade Só de falar já me dá arrepio Nessa presença eu me sinto à vontade, mas com a presença sim a liberdade É a presença que enche o vazio O que você tá olhando me causa, o que eu tô fazendo não tem mal Na presença do meu pai eu posso dançar De falar que eu não vou nem ligar, nessa presença eu vou jubilar Consigo sentir o Espírito Santo em mim se manifestar Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei da vida Eu grito como o Rei da vida, eu canto como o Rei da vida O Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei da vida Eu louco como o Rei da vida, eu adoro como o Rei da vida Se o Espírito de Deus se move em mim, eu derrubo os gigantes Posso matar um ursinho, um leão, pois na presença o poder aparece Se o Espírito de Deus se move em mim, como o Rei da vida adorarei Informar de canção pro meu terroir, faço tudo no que me fortalece Todas as coisas estão duas e para tudo que você sou Isso não importa o roubo, legal, deixa eu adorar em paz Pois a presença chegou e encheu essa casa toda Na presença dele eu posso ser legal Na presença dele eu posso até dançar Na presença dele eu posso até pular Legal, sai da janela e deixa eu adorar Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei da vida Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei da vida Eu louco como o Rei da vida, eu adoro como o Rei da vida Se o Espírito de Deus se move em mim, eu derrubo os gigantes Posso matar um ursinho, um leão, pois na presença o poder aparece Se o Espírito de Deus se move em mim, como o Rei da vida adorarei Informar de canção pro meu terroir, faço tudo no que me fortalece Sejam cheios, cheios, na presença de Deus DJ Crisinho Esse sim faz a festa Quando o mundo Quando o meu coração É isso ao verão O domingo está em tuas mãos Não há nada que eu possa fazer Sinta a presença Vem salinha, força, o teu refúgio, libertador Grandioso, vencedor Em teu nome há poder Glorioso, majestuoso Minha vida eu te dou DJ Crisinho DJ Crisinho O melhor DJ do Brasil Segundo a sua própria mãe Ele Liberty Rio Ele foi um problema do mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo O coração Te solerado O domingo está em tuas mãos Não há nada que eu possa fazer Sem tua presença És a minha força, meu tempo Libertador Quantos três? Glorioso, vencedor Em teu nome a poder Glorioso, majestoso Minha vida eu te dou Glorioso, vencedor Em teu nome a poder Glorioso, majestoso Minha vida eu te dou Glorioso, vencedor Em teu nome a poder Glorioso, vencedor Em teu nome a poder Glorioso, vencedor Em teu nome a poder Glorioso, vencedor 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 Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar, ver, tua família se acabar, tua esperança se apagar. Tua fé esclarecer, sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer, de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão, as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar, ver, Tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esclarecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. De tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão, as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, 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 bendita será tua casa O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram ele me acolheu E sarou minhas feridas, das algemas me livrou E falei do meu dilema e ele me explotou E falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem ter Quem já sentiu a dor de ser cravado Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem recente meu confecer perdão Quem pode ser melhor amigo que um senhor Que pelo servo a própria vida renunçou Quem pode ser melhor amigo que um senhor Que pelo servo a própria vida renunçou E falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem ter Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem recente meu confecer perdão Quem pode ser melhor amigo que um senhor Que pelo servo a própria vida renunçou Quem pode ser melhor amigo que um senhor Que pelo servo a própria vida renunçou Que pelo servo a vaak coisas são Deus te attachedo Que pelo servo a humanidade de alguém for Ele é um probably de pessoa Você tem uma missão Que pelo servo a nunabs E você tem um grande bondadecnão Que pelo 是ão Estamos ao vivo Tão ao vivo E você tem um inimigo Que torna E você tem um momento O um mundo Quê tem um elemento Tchau, tchau.